Você tem alguma superdição ou algum método para criar personagem? Uma vez me disseram que você tem uma coisa com perfume da personagem, é verdade? Quem falou isso? O cara da perfumaria. Falou, a menina já copou três frascos. Tenho. Tenho essa coisa de cheiro. Na verdade, eu tenho todo um ritual de criação, sabe? De personagem. Normalmente, eu... Aquela que não vai contar, né? Tô brincando. Mas eu começo muito pelo corpo. Eu começo sem fala, assim. Eu crio meu personagem sempre pelo corpo. Como é que ele anda, como é que ele fala, como é que ele senta, como é que ele ri, como é que ele se comporta. E aí tem o cheiro. Porque eu tenho uma coisa com cheiro. Eu amo, assim. Meu próprio cheiro às vezes me incomoda. Eu falo, acho que não tá muito bom. Mas, enfim. Aí eu tenho essa coisa de colocar um cheiro para me ajudar o gatilho do personagem, sabe? Ah, tem várias atores que fazem... Cada um que faz um negócio. Você já viu ator que faz isso? Não. Quem é esse? Você nunca viu? Isso aí é aquele Sérgio Maroni, não? É. E entra, assim. É uma loucura. Não, eu tenho a coisa da calcinha da personagem. Ou seja, eu não tenho a coisa do cheiro. Mentira. É a mesma calcinha. Não, não é a calcinha. É a mesma cor de calcinha. Já fica aquele futuro. Agora, eu tenho a sensação que você, qualquer frase que eu te dê, você vai fazer de uma maneira sensual, porque você é sensual e isso é inerente a você. Agora não foi. Mas, por exemplo, como é que ficam essas frases? Ficou uns fios escroto de manga, tudo agarrado no meu dente. Me arruma um palito de dente? Como é que você fala essa frase de maneira sensual? Ficou um fio de manga agarrado aqui, ó. Caralho! Isso aqui é ser gata? Caralho! Ele é sensual demais! Gente, você vai ter um gole aqui de um leite. Caraca! E, assim, nossa, eu tô com uma candidíase. Como é que arde, né, meu irmão? Arde demais. Ficou uma cera bacana de candidíase. Ai, gente, eu tô com uma candidíase. Assim, arde, arde muito. Ai, isso aqui que é o truque. Você pode falar até coisa. Ai, gente, eu tive uma versão no cu. Mas faz isso. Descobri qual é o grande truque. Você tem facilidade de se emocionar em cena? Tenho. Mas eu não uso isso. Porque aí você usa a técnica. Eu gosto de sentir. É, eu uso a técnica a hora que eu quiser. Pelo amor de Deus. Técnica que é essa? Você chora assim? É. É? É. É. Você chora. Você fica meio assim. Aí você começa a falar uma coisa. Aí você vai a merda, cara. Não, gente. Que isso? Isso é que essa é a atriz? Não. Isso é charlatão. Então eu vou te dar uma frase, por exemplo, agora no carroceu pra você falar. Maria Joaquina, se meu pai souber que eu comia esse polvilho todo, ele me mata. Maria Joaquina, se meu pai souber que eu comia esse polvilho todo, ele vai me matar. Caralho. É isso. É, tipo, bem charlatão. E para do nada. É. Eu vou fazer Enem, sabia que eu ia me inscrever? Vou fazer direita, a ideia é M. A ideia é M. O gigabyte nunca mais vai ser o mesmo. Eu vim me despedir pedindo um barô duplo com açaí e granola. É pra fazer chorando? Ué, usa a técnica, Izes. Só que aí tem que pedir lágrima, tem que pedir. Tem que pedir. Pedir? A lágrima. Mas vem de onde? Saiu uma lágrima minha aqui, não sei se te interessa. Que até, às vezes até, dá um problema. Eu...